Na sexta-feira, foi dia 6 de janeiro. A gente tinha passado uma tarde inteira no plenário gravando um projeto. O Renan, que passou o dia com a gente trabalhando também, virou para mim e falou Sabia que não tem uma foto aqui no plenário? Tira uma foto para mim. E na minha cabeça passou que eu não tinha uma foto também lá ali. Mas, por causa daquele projeto, eu ia voltar no plenário várias vezes. Quando deu dia 8, no domingo eu estava em casa, com o coração partido eu pensei nisso. Eu falei, nossa, eu não tirei aquela foto. Porque você anda aqui e você sabe que ali tem a assinatura de um constituinte, uma obra que tem mais de 100 anos, coisas da época da monarquia. E aí, depois de tudo, você vem trabalhar e você vê aquela violência que parece que fica estampada, sabe, nos tapetes. É uma coisa que te afronta, você se sente atingido. Então, quando chegar o dia 1º de fevereiro, eu vou para o plenário para tirar essa foto que eu não tirei. E além de eu estar num prédio histórico, eu vou estar num momento histórico. E isso vai fazer essa foto ter muito mais valor para mim.